É o MK delas e o Juninho dos 4x4 não é crime É o Barca na batida, meu Deus quer iria Na lombra do canca ela ficou alucinada Terminei com a bandida porque eu amo a cachorrada Eu juro que tentei, mas ela não deu valor Tô com o Barca na batida e eu parati É que eu terminei, faltou amor Da parte da pessoa, eu juro que tentei Mas não rolou, quis jogar de louca E agora que eu tô sozinho, esse mau caminho Cheio de piranha pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho, esse mau caminho Cheio de piranha porque eu morri Hoje ela quer o Nengama, batendo com a bunda no saco Vaco, hoje ela quer o Nengama, batendo com a bunda no saco Vaco, vaco, vaco A tchê ca tchê cojito sai das 17 Fala aqui no beat, sacudindo Recife Na lombra do canca ela ficou alucinada Terminei com a bandida porque eu amo a cachorrada Eu juro que tentei, mas ela não deu valor Tô com barca na batida e eu barati É que eu terminei, faltou amor Da parte da pessoa, eu juro que tentei Mas não rolou, quis jogar de louca E agora que eu tô sozinho, esse mau caminho Cheio de piranga pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho, esse mau caminho Cheio de piranga pra fuder comigo Hoje ela quer a minha gama, batendo com a bunda no saco, vai pô É vá pro papo, a checa checa Hoje tu sai das 17 Hoje tu sai das 17 Vai das 17 Vai das 17 Vai das 17 Mancando das 17 Mancando das 17 E aí